Oi amor, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que vocês for assistir esse vídeo. Pessoal, quero agradecer muito de coração a todos vocês que estão se inscrevendo no meu canal, que já somos mais de 20 mil inscritos, então muita gratidão e espero que continue se inscrevendo, compartilhando meus vídeos, curtindo, deixando seus comentários, porque eu fico muito feliz quando vocês comentam aí, um comentário legal, com gesto de carinho, na medida do possível vou respondendo. Então pessoal, o vídeo de hoje é uma proposta que eu estou trazendo, inclusive eu vou até compartilhar com minhas irmãs, porque às vezes elas pedem retalho de tecido a mim, mas não sabem o que fazer. Então eu tive uma ideia, porque eu estava olhando para meus sacos de retalho, que são muitos, botei alguns lá no guardadinho ali no apartamento, muito retalho pessoal, que no meu caso que eu trabalho muito com fazendo roupa, sobra muito retalho grande, retalho pequeno e sobra muita tiras. Aí o que é que eu faço? As tiras finas eu jogo fora, os retalhos eu dou para quem pede a minha, eu já vou doando. Mas aí eu quero trazer uma ideia, para quem quer realmente aproveitar essas tiras de retalho ou pedaços mesmo de retalho e fazer algo interessante, que pode ser útil para ganhar dinheiro, para vender, porque tem muitas pessoas que gostam mesmo, se o seu trabalho for legal, for uma coisinha bonitinha, dá para você vender e ganhar dinheiro. Então a minha proposta pessoal, é fazer um conjunto de banheiro com tiras de retalho. Então eu já fiz dois panos, eu cortei o quadrado, já emendei várias tiras, então deixei uma para fazer com vocês, então espero que vocês gostem. E o importante pessoal, é o acabamento, você fazer o acabamento, algo bonito, assim, que chama atenção, mesmo que seja com tiras de retalho, mas dá para você tanto usar, em casa, na sua casa, como também você ganhar um dinheirinho. Então mais uma vez meu muito obrigada a vocês que compartilham meus vídeos, que se inscrevam no meu canal, que deixem um comentário, eu agradeço muito, muita gratidão, muita gratidão e um beijão para todos e vamos ao passo a passo. Então pessoal, o jogo vai ser com três peças. Então aqui, eu cortei maior isso aqui, porque vai ser o paninho do balcão, da pia. E os outros pessoal, eu cortei 50 por 50, porque vai ser a tampa do vaso e vai ser o tapetinho do vaso. Então, esse aqui vai ser o tapete normal mesmo. Então, aqui eu cortei 60 por 40, é, 60 assim no comprimento, na largura, no comprimento e 40 aqui na largura. Então, meninas, é, outra coisa também, é, eu fiz um, eu já tenho um conjunto de tapete no, no canal, de jogo para, de banheiro no canal, mas eu fiz com tecido, apenas o tecido jeans e uma papelinha em cima. Eu achei que fica muito leve. Às vezes, eu chego lá no banheiro, tá lá dobrado, principalmente em casa que tem, é, filhos, a gente que tem filhos, chega lá, eles tropeçam no tapete e o tapete tá dobrado. Então, eu decidi que eu vou fazer meus jogos agora, mas com mais tecido, porque vai ficar mais pesado, pessoal. Então, aqui, eu dobrei o jeans, olha só. Mas, você pode tá aí, fazendo o forro com qualquer tecido. Você pode até reaproveitar até perna de calça jeans, aí, se você tiver, pode aproveitar qualquer tecido pra você fazer a base do seu tapete. Porque o importante vai ser as tirinhas que você vai tá costurando aqui em cima. Então, eu decidi fazer com o tecido dobrado, em duas partes, porque vai ficar o tapete mais pesado. Então, aqui, pessoal, eu vou começar nessa ponta aqui, eu vou tá, é, montando as tiras assim, costurando assim. E eu vou começar aqui, vou finalizar aqui, nessa ponta aqui. Olha só, vou finalizar aqui. É muito simples, pessoal, de fazer esse tapete. Então, eu vou começar numa ponta e vou finalizar noutra. Então, pessoal, outra dica também, é importante você, deixando, quando você for montando, você deixando sobra, a sobra das tiras, de um lado e de outro. Porque depois, quando você, é, costurar todas as tiras, aí, você vai cortar e fazer o acabamento. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Olha só como ficou. Então, agora eu vou virar pelo avesso e vou recortar aqui essas tiras. Pronto, meninas. Esse aqui vai ser o tapete principal. Esse aqui vai ser a tampa. Olha só, já deixei pronto esse aqui, a tampa. E o tapetinho do vaso. Então, meninas, no canal eu ensino a fazer o conjunto de banheiro e ensino como fazer a capa da tampa. Então, eu medi, eu fiz até o molde aqui, eu medi pela tampa do vaso mesmo. Então, eu fiz aqui, deixei já meu molde pronto. Vocês vão lá, pra vocês verem como é que faz. Então, aqui, meninas, eu vou recortar, já tá na medida exata, deixei a margem de costura, já tá na medida exata da minha tampa. Então, eu vou cortar aqui e aqui, por, aqui nesse lado aqui, eu vou botar um pedaço de malha, como eu fiz no outro. No tapete do vaso, eu vou dobrar aqui o meio. Dobrei o meio. Então, aqui eu vou fazer uma, é, eu vou dividir 20 centímetros. Então, vai ficar 10 no tecido dobrado. 10. E aqui a altura vai ser 20 centímetros. 20 centímetros. Aqui, eu sigo aqui 20 centímetros. E aqui, meninas, se vocês tiverem dificuldade aí, vocês peguem algo que tenha a ponta redonda, mas eu não tenho, eu já vou riscando aqui. Eu não tenho dificuldade, então, eu já vou riscando e cortando. Então, meninas, aqui a medida exata, 20 por 20. Então, aqui nas laterais, meus, meus jogos de cozinha, tanto de cozinha como de banheiro, eu gosto de fazer com as pontas, é, um leve redondo nas pontas. Então, eu vou fazer em todas. Então, eu vou fazer em todas. Aqui, pessoal, eu já botei a malha aqui na tampa. Na capa da tampa. Aqui, pessoal, eu tenho um vídeo explicando como costurar viés. Então, aqui, primeiro, eu passo uma costura reta em toda a volta das peças. E aqui, meninas, eu pensei em botar um viés preto. Ou com alguma tonalidade aqui, ou com alguma cor dessa aqui, mas só que eu não tenho. E também não sobrou, porque as tiras aqui eram pequenas. Lembrando, menina, que esses tapetes você faz com poucas tiras. Não precisa de muita tira de tecido, não. De retalho, não. Então, vocês podem estar cortando aí, já deixando prontinho, para montar seus tapetes aí. E também, eu fiz essas tonalidades. É assim, uma tonalidade meio escura. É um pouco escura. Porque eu tenho opção de tecido, de retalhos. Mas, vocês podem estar fazendo colorido aí também. O que vocês tiverem, vocês podem estar montando os jogos de vocês aí. Eu fiz com essa tonalidade, porque, como eu já expliquei, eu tenho opção de tecido. Ainda sobrou bastante aqui. Olha só, minha caixa ainda está cheia. Ainda dá para fazer muito. Então, meninas, como eu não tenho nenhum viés preto, e nenhuma tira grande aqui, que eu possa fazer um viés com essas cores aqui. Eu tenho essa aqui. Então, eu dobrei uma tira de seis centímetros. Dobrei, deixei com... Deixa eu medir aqui. Deixei com três centímetros, já dobrada no ferro. Então, eu vou fazer o acabamento aqui. Se vocês têm dificuldade de costurar viés, aí eu tenho um vídeo no canal só ensinando como costurar viés. Deixei com três centímetros. Deixei com três centímetros. E olha só, meninas. Como ficou aqui o jogo de banheiro. Eu amei o resultado. Amei, amei, amei mesmo. Olha só, espero que vocês gostem. Olha só, que lindeza que ficou. Então, meninas, eu espero muito que vocês gostem, como eu gostei, e posso estar fazendo aí vários joguinhos de banheiro, reaproveitando todas as suas tiras de retalho aí que vocês têm aí. E curta esse vídeo, compartilha aí. E curta esse vídeo, compartilha aí, porque pode ajudar muitas meninas que precisam aí estar ganhando algum dinheiro, porque vale a pena fazer. E gasta pouco, pessoal, gasta pouco, pessoal, gasta pouco mesmo para fazer jogo de banheiro. Tá fazendo tapete de cozinha também. Então, eu espero que vocês gostem, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para receber as novidades. Ativem as notificações, porque tem muita novidade aí pela frente aí no canal. Então, até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.